A Cecília disse ontem que não tá sabendo de nenhuma história da Lulu no colégio. A madre não comentou nada com ela? Parece que não. A Dulce Maria e a Lulu sumiram. O pai da Lulu tá hospedado aqui no colégio. O pai da Lulu aqui? Mas desde quando? Desde ontem. Acabamos de encontrar essas duas fujonas aqui. Ah, eu não acredito. A Fátima e o Cristóvão tão lá na sua sala. Você que entender como um pai e uma mãe são capazes de abandonar uma criança. O melhor pra Lulu é ficar longe de mim.